Sites feitos com temas grátis e muito bons, portanto é um bom início. Sugiro que quem está a começar agora no WordPress, que é a primeira vez que está a trabalhar, sugiro que vá primeiro para os grátis, para ganhar experiência, para não correr o risco de comprar um tema e depois chegar à conclusão que se calhar não era bem aquele e entretanto já investiu no tema. E como podem ver tem aqui temas muito interessantes, por exemplo, eu se voltar atrás posso pesquisar, por exemplo, Corporate, que é um site mais corporativo, por exemplo, vou pesquisar, clicar já no primeiro, essa documentação e seguir as instruções. Há aqui um outro pormenor que vocês devem ver, o tema deve ser responsive e para testarem, eu costumo fazer assim, portanto, vocês redimensionam o browser, press, se entrarem na administração, forem a apresentação de temas, podem lá pesquisar e podem instalar perfeitamente, especialmente a partir da versão WordPress 4.0 está um processo mais facilitado e recomendo que o façam por aqui, perfeitamente. Agora, juntamos uma série de sugestões, porque de acordo com o vosso objetivo, vocês vão ter que pesquisar temas e recomendamos uma série de sugestões de acordo com áreas, portanto, aqui juntamos mais ou menos temas para sites corporativos, para empresas ou para portfólios, com milhares e milhares de imagens gratuitas de boa qualidade para vocês utilizarem no vosso website, por exemplo. Pronto, temos aqui o menu de navegação, simples, é um site responsive também, se clicarem num conteúdo, neste caso, esta parte é de portfólio também, portanto, é um site, como veem, tem uma secção de blog, tem contactos, tem também uma landing page, portanto, pode ser uma opção interessante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.